Talvez que nem queira fazer aquilo Tem que ser uma pessoa interessada em queira Para ficar mais fácil Como é que é Como é que é Como é que é Como é que é a atuação Não tem Não tem É porque Na verdade O procurador Claro O que é interessante é ouvir o doutor Mateus E em seguida o mal que eles estão inscritos É pra falar